Estudante Ruzi Escola EBC Aymerleu, Ratu Udo Vila no EBC Agapito, participa em competição Sartame, comemoração de uma consulta popular. Presidente e comissão organizadora comemoração de uma consulta popular, Ija Ratu Udo Ainaru, Júlio Nascimento, argumenta, Luzi competição estudante Beliratene, processo, libertação, luta. Administrador posto Ratu Udo, segre zelino Paulo José da Costa Tilman, agradece a liderança Ruzi Escola e mobiliza uma estudante, rola parte e a competição Sartame. Júri Domingos de Araújo Alves informa, matéria ANB elabora, focos lheu para a história nacional timor-leste. O principal é a história timor-leste, durante a luta na época em 1975, até a consulta popular, o povo timor-leste determina a mentalidade, a mentalidade, a mentalidade, a mentalidade, a mentalidade. Escola Ensino Básico Central, 4 unidades, Aimerleu. Mac, primeiro lugar, Ensino Básico Central, Agapito da Costa, Ailora. Mac, ocupa segundo lugar. Terceiro lugar, ocupa Ruzi Ensino Básico Central, Ratu Udo Vila, Ruzi Ratu Udo Ainaru. Moisés Magno, RTTL. Ratu Udo Vila, Ruzi Ensino Básico Central,